Oi, sou eu Amanda aqui de novo no Arte para Você e vamos falar sobre Vermeer. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre a moça do brinco de pérola, que foi muito bem recebido, muita gente gostou. E aí eu achei que então valeria a pena trazer aqui alguns fatos e curiosidades sobre a vida do Vermeer, mas que ajudam a gente a entender o porquê da obra dele ser tão importante hoje em dia. Quer dizer, não só hoje em dia, desde a época, mas assim, fatos biográficos que ajudam a distinchar a obra dele e que conseguem fazer com que a gente compreenda sobre o trabalho dele, que é muito pequeno e tem 30 e poucas obras reconhecidas sob um aspecto mais amplo e que trazem à luz aspectos ali do trabalho dele que se tornam ainda mais interessantes e admiráveis quando a gente sabe alguns desses aspectos da vida dele. Então, vamos lá! Começando. Primeiro, é interessante a gente saber que existe muito pouco a gente a aprender sobre a vida pessoal dele. Ele teve uma vida muito pacata, talvez até meio sem graça, né? Ele morou sempre ali nos arredores, no mesmo lugar. Ele foi casado com a mesma mulher, ele teve 11 filhos. Então, se a gente pensa em biografias como a do Caravaggio ou do Picasso, a dele é muito desinteressante, talvez até. E foge um pouco desse estereótipo, né? Super vida louca e aventureira e talvez até atormentada e muito errática dos grandes artistas. A vida dele não correspondeu a esse tipo de estereótipo, mas como eu disse, a vida dele ajuda a gente a entender um pouco mais do seu trabalho. Uma coisa que é interessante é que o trabalho dele refletia o seu ambiente imediato. Ele passou toda a sua vida na Holanda, passando a maior parte dos seus anos na cidade de Delfos, que era justamente onde ele nasceu. E é aqui que a maioria das suas pinturas é ambientada, proporcionando um vislumbre do mundo tranquilo de uma pequena cidade holandesa. E, normalmente, as pinturas até então retratavam muito a vida dos ricos, a vida dos nobres, dos aristocratas, das pessoas que eram, em sua maioria, aquelas que podiam ser mecenas e encomendar obras. Mas as do Vermeer retratavam a vida da classe média dessa cidade. No vídeo que eu fiz sobre A Moça do Brinco de Pérola, vou deixar linkado aqui, eu falo que uma grande parte da importância dessa obra é porque essa obra acaba indiretamente retratando o surgimento de uma classe média mercantil, de uma burguesia ali que era de comerciantes, de navegadores, era a cidade da Companhia das Índias. Então, era uma classe média que estava ascendendo por causa do trabalho, do mercantilismo, dos comércios. e não era uma classe aristocrata, não era uma classe que nasceu ali no topo da sociedade, que podia se dar ao luxo de nunca trabalhar, porque tinha fontes úteis de riqueza. E era uma classe para a qual o trabalho era um elemento muito central na vida, na identidade, na vida cotidiana. É uma área protestante, então, que tinha o trabalho como um valor muito central na vida, aquela ética protestante do trabalho, que inclusive permitiu a ascensão de uma certa classe média, que cresceu pelo trabalho, apenas pelo trabalho, pelas suas próprias mãos, e também um certo tipo de capitalismo protestante, que é tido quase que como um modelo de um capitalismo bem sucedido. Esse tipo de capitalismo não é muito católico, não. Aliás, não é. É um capitalismo protestante, muito identificado com certas culturas protestantes de certas áreas do norte da Europa. Não é o capitalismo ibérico ali, por exemplo, de acúmulo de ouro e prata da Península Ibérica, não, que depois entrou em declínio. Inclusive, esse é o momento aqui no qual o Délfia já tinha rompido com a coroa espanhola. Então, também existia um sentimento de republicanismo e de autonomia que era capitaneado justamente por essa classe média comerciante, mercantil e trabalhadora. Então, a obra do Vermilho retratava muito como é que era o cotidiano dessa classe média que ele retratava e a qual ele fazia parte. Ele não nasceu rico, ele não era aristocrata e ele nunca ficou rico com o seu trabalho. Ele não foi um artista que enriqueceu. Inclusive, quando ele morreu, a família dele passou uma pinda e bananada. E sim, isso mostra que o seu objetivo era justamente mostrar a realidade. Ele não era um pintor que era necessariamente interessado em mitologias, em momentos heróicos, em grandes guerras, em grandes batalhas, em pintar santos ou pintar reis ou pintar mitos gregos, nem nada disso. Ele estava interessado em pintar o cotidiano, a realidade imediata que ele conhecia. Então, é quase como se ele estivesse fazendo uma pintura, digamos assim, de costumes, como se ele fosse um cronista através da pintura. Ele estava muito interessado, ou talvez um etnólogo do cotidiano. Ele estava interessado em fazer como se fosse uma etnografia do cotidiano. Ele queria saber realmente retratar a realidade das pessoas próximas. Ele não estava interessado nas lendas e nos heroísmos. Porque tudo isso também já era feito. Mas ele tinha um interesse muito maior na vida cotidiana do homem comum, assim como ele próprio. Então, ele queria mostrar a realidade que ele conhecia e a realidade também das pessoas que estavam contando e encomendando as suas pinturas. Porque nesse momento, essa classe média que estava ascendendo ali ao centro do poder econômico e social naquela sociedade, ali naquele lugar, naquela área da Holanda, naquele momento, eles começaram também a querer se ver retratados. Então, quando eles começaram a poder comprar pinturas ou encomendar pinturas, eles queriam pinturas que falassem sobre a vida que eles mesmos tinham. Não só do rei fulano ou do herói do outro ano. Não, eles queriam obras que retratassem a sua própria realidade. E era justamente nisso que o próprio Vermeer também estava interessado. Sendo assim, as suas pinturas acabam sendo como uma valiosíssima fonte de informação sobre a vida cotidiana do século XVII. Quem está interessado em saber como as pessoas viviam naquela época? Como eram as casas? Qual era a alimentação? O que as pessoas faziam no seu tempo, no tempo livre? Como as pessoas se vestiam? Como era a decoração das casas? Que tipo de tecido as pessoas usavam? Que tipo de cabelo as pessoas tinham? De que eram feitas as roupas e os sapatos? Então, todo esse tipo de micro-história, esse tipo de história cotidiana, para quem tem esse interesse nesse tipo de coisa, a obra do Vermeer é riquíssima, porque você realmente tem quase como se você fosse uma porta de entrada direta, quase que teletransporta a gente para a vida cotidiana dessa classe média. O tipo de louça, o tipo de piso, como eram as cortinas, como as casas eram decoradas, ambientadas. Então, acaba sendo quase que uma fonte etnográfica extremamente rica sobre uma realidade ali num dado local. E com isso, uma outra coisa que é interessante, como o Vermeer tentava muito a vida cotidiana e muito a vida dentro das casas, acabou que as mulheres tinham um protagonismo enorme na sua obra. Acredita-se que... Existe um cálculo que existem por volta de 40 figuras femininas nas suas obras e somente 14 figuras masculinas. Então, porque como ele também estava olhando muito para a vida cotidiana e a vida dentro das casas, é natural que as mulheres ganhassem um enorme protagonismo. E ele tinha também um interesse no papel social da mulher. E a obra dele retrata muito o espaço social que as mulheres tinham naquele momento e as possibilidades de agenciamento das mulheres naquela sociedade. E, além disso, é preciso lembrar que aquela cidade ali, Delfos, ali naquele momento, era a sede, como já falei, da Companhia das Índias. E era um ponto muito grande de comércio, de mercantilização. Então, era toda uma cidade, era toda uma sociedade, uma cidade, uma sociedade que estava se modernizando rápido e que, para aquela realidade, naquele momento, era um lugar muito cosmopolita. Porque eram pessoas, aqueles comerciantes tinham contato com outras culturas, tinham contato com pessoas de outros lugares, eram pessoas que viajavam, que estavam sempre em trocas, em trocas de produtos, em trocas de valores. Então, era uma sociedade que, apesar de ser uma cidade pequena, era uma sociedade que estava se expandindo culturalmente, intelectualmente, estava se tornando, talvez, mais cosmopolita, menos interiorana, provinciana. E também mostram, então, assim, não apenas, também, como muitas vezes os homens estavam fodas, estavam em viagens, estavam em expedições comerciais, as mulheres assumiam a vida social naquele lugar, não só dentro de casa, mas também fora. Então, essa ausência desses homens mercadores, muito tempo fora, também acabou trazendo as mulheres para um protagonismo social, inclusive na esfera, não só na esfera privada, mas também, gradualmente, na esfera pública, que também interessava muito ao Vermeer. Então, é muito legal ver essa atenção ao protagonismo feminino que ele dava, mas não através de figuras, também, de novo, de divindades, ou de mitologias, mas sim das mulheres comuns que estavam ali, vivendo as suas vidas naquela cidade, liderando famílias e agindo também fora da sua casa e ganhando ali um espaço de protagonismo naquela sociedade que estava ficando cada vez mais cosmopolita, mais moderna, cada vez mais influenciada por ideias e por valores de outros lugares. Não era mais só aquela vilazinha ali, pequenininha, fechada muito em si mesma. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti